E aí, galera, beleza? Luiz aqui hoje, trazendo mais vídeo de canal. E esse vídeo, galera, eu tô aqui com a Mila. Oi, gente! E com a Lari. Oi, gente! E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo. E hoje, gente, o desafio aqui é se um de nós for pego na cápsula, acelera o vídeo. Eita, que babado. Nossa, vai dar muito, Luiz. Essa é menina. Gente, eu já vou... Ó, pelo amor de Deus, gente, não seja pego. Eu mesma. Porque esse vídeo aqui, vou ter que gravar uma hora pra sobrar 10 minutos. Pois é, meus lindos. Não, mas a gente é muito pró, gente. Nós não vamos ser pegos, entendeu? É, vamos ganhar. Oxe, lógico, a gente é pró. Minha gente, eu tô morrendo de vergonha. Minha gente, eu tô morrendo de vergonha. Gente, hoje eu tô viciado em falar isso por causa da Mila. É o quê? É, é culpa da Mila, que viciou nós nisso. É, linda. Ai, meu Deus, eu tô com medo de ser pego, velho. Eu não posso. Eu também. Pois é, meus amores. Mas eu tô hackeando no meu canto. Se a Mila vier aqui... É a Mila? É a Mila. Vixi Maria, eu não vi. Pelo menos... Ó, já pelo menos descarta uma opção de ser pego. É. Nossa, mas qual computador aqui, gente? Eita, meu Deus. Você sai de um e vê outro. É. Ah, deve ser da casa marrom, que deve ter lá embaixo, no segundo andar e no telhado. Sim, sim. Gente, tá chovendo. Se tiver barulho de chuva de fundo aí, é por causa que tá chovendo aqui, né? Que babado aqui, tá chovendo. Não, aqui tá 32 graus. Aqui tá, velho, tá chovendo. Ainda é o que eu falei assim pra Lari. Mano, parece que tá de noite. Ai, gente, que saco. Cadê esse povo? Deixa eu aumentar o volume da Lari aqui no Discord, gente. Ai, que tipo calor. Porque parece que tá meio baixo ainda. Mas tá no calor. Aí, agora sim. Dá pra ouvir a Lari bem. Pronto, bora continuar, gente. Bora. Deixa eu ver. Eu tenho que... Aqui tá chovendo. Meu Deus, a... Ah, meu... Meu Deus. Oi, Lari. O quê? Ela tá aí, ela tá aí, ela tá aí, ela tá aí. Ah, ela tá? Tá. Tá, não. Ai, JL. Ela tá aí, Lari, corre. Ela tá aí sim. Aqui, aqui, aqui. Oi, minha gente. Tô morrendo de vergonha. Ô, mano. Ô, gente, já vai deixando o like de vocês aí no vídeo, inscrevendo no canal, no canal delas que vai tá na descrição. Isso aí. E seguindo nossas redes sociais, vai tá aparecendo aí na tela. É isso, galera. Bora lá. O que que tá acontecendo aqui nessa casa? Misericórdia. Ô, moleque, deixa aberto já. Aí, deixa assim. Ai, que susto. Nossa, se fosse a Lari. Meu Deus. Não, não foi não. Não foi não. Tá tudo certo. Eu ia ter que aumentar o vídeo. Mano, será que eu vou precisar aumentar? Com certeza eu vou precisar aumentar o... Acelerar o vídeo, né, na verdade. Pois é. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não, migues. Passei na cara dela. Você conseguiu? Eu passei na cara dela e ela não me pegou. Ô, louco. Gente, tem um menino aqui que eu acho que ele tá debochando a nossa cara. Sabe o que que ele tá fazendo? O quê? Me olhando hackear, achando que eu sou empregado dele. Oxi. Ele tá aqui do lado, ele não tá hackeando. Não é, gente. Tô sim, hackeia. O que que eu tô mandando? Hackeia, moleque. Tô mandando agora. O nome dele é Jui. Será que é meu fã, gente? Com certeza. Acho que é meu fã. Um salve, tá fã. Um salve, beijou. 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 Mas hackeia, pelo amor de Deus, menino. Ai, que ódio, gente. Ele não quer hackear. Gente, eu tô com muita raiva. Ai, que ódio. Aí, pronto. Mas já... Hackeamos. Bora fugir, galerinha. Nossa, gente, nada a ver. Bora, gente. Bora, 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 bora. Bora, bora. Nossa, será que eu não vou precisar acelerar esse vídeo? Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô que nem o Lucas. Nossa Senhora. Mano, que susto. Eu tô fazendo mal. Vai, Lari. Vai, Lari. Ai, Lari, abre, abre. Eu tô... Vem aqui, menina Sousa. Calma. Não, não, tá? Vem. Não, Lari. Não, 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 Lari. Não, você pega de jeito nenhum. Não seja, pelo amor de Deus. Ó, vem, Lari. Vem, Lari. Vem, Lari. Ai, já abriu? Vem, vem. Aê. Ele tá bugando. Aza, mano. Ainda bem que bugou, gente. Ainda bem. Deixa eu ver o moleque. Ai, que medo. Ô, migues, o menino, ele tá dentro da casa. Ai, gente, eu tô morrendo de vergonha. Ai, socorro. Eu tô morrendo, gente, de vergonha. Ô, meu Deus, o moleque saiu. Bora pra próxima, gente. Não precisa acelerar agora. Não é justo. Bora, gente. É a Lari. Não gostei, porque ela é pró. Gente, a gente vai acelerar bem muito. A melhor é que esse vídeo é acelerada. O vídeo vai dar o quê? Cinco minutos. É isso, gente. Deus me livre, gente. Vou gravar três partidas pra dar bastante, entendeu? Vem, menina. Vem. Isso, menina. Tô hackeando já. Isso, garoto. Tá hackeando já, né? Eu tô, minha filha. Pelo amor de Deus, não erra, não. Ô, menina, fica aqui. Tem uma menina que só fica sambando, gente. Eu acho engraçado. Acho que é essa Luana, não é? Ela só fica sambando, mano. A menina não quer, tá? Como assim sambando? Tipo, fica andando pra lá e pra cá. É, ela mesma. Ela vem. Tô te falando. Ela vem hackear e ela sai. Ela fica sambando. Ai, que ode, gente. Ela vai pra hackear, daí ela sai, daí ela passa debaixo do buraco e faz um monte de coisa. E por que é isso? Menina louca, gente. Ela deve estar pensando assim, ai, ai, eu vou ver se a fera vem. Essa é a lobinha? Não, é a Luana, não é? É a Luana. Eu acho que essa lobinha é escrita, gente. Um salve pra ela. Eu cheguei, essa lobinha tava deitada no chão, assim. Ai, lá vem. Pô, amada. Ô, Mila. Ai, lá vem. Ai, lá vem. Esse dia deu um grito tão estrondante. Foi, velho. Eu racho muito, muito. É surreal, gente. O jeito que o Lucas grita é muito engraçado. Ai, eu fiquei presa. Ai, pronto. Que susto. Ô, eu achei que eu ia bugar aqui agora. Você é louco. Minha gente, eu tô morrendo de vergonha que eu vi a Larissa. Você viu? Vi. Como se eu não morreu de susto. Eu não sei, né? Às vezes eu sei. Quando ela é marretona, me dá um susto, velho. Que calor. Gente, eu tô me assoprando de tanto calor. Ai, meu Deus. Eu vou continuar aqui, ó. Ah, não. Vou salvar a menina. Por que que eu tô falando? Vai salvar a menina, então? O menino vai, porra. Ai, quem que salvou? Não congela mais não, menina burra. O quê? Lembra que você falou pra mim isso no vídeo de Mando? Eu falei? É, lembra? Que eu tava tentando entrar na cápsula e você falou... Ai, é verdade. Eu falei assim... Não tá funcionando mais não, burra. Ai, meu Deus. Ah, me viu, né? Eu não. Foge, menino. Quem que quer ver a assombração das... Foge, Miggs, foge. Ai. Meu Deus. Mano, ele tá me vendo. Cadê ele? Ai, ele tá ali. Ai, a Lari. Matéria de hoje. Gente, a Lari tá... Miggs, a Lari tá me focando. Ai, ridícula. Ela me focou só pra mim acelerar o vídeo. Nossa, não acredito. Mas peraí que eu vou levantar. Vai nada. Levanta, Miggs. Vai, 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 não. Olha o vídeo acelerar de 3, 2, 1, já. Ai, gente. Nossa. É duas vezes, né, mais agora. Duas vezes mais rápido, gente. Que ódio. Meu Deus. Ai, eu odiei. Meu Deus do céu. Ou ela tá matando todo mundo aqui em volta. É, eu tô esperando levantar, hein. Não se preocupe. Calma, amor. Calma, calma, amor. Calma, calma. Ai, ele não vai levantar não, menina. Olha só, matando a menina. Fazendo o maior gazar a mulher. Vai ter, menina. Olha a mulher que eu falo. Oi! Boa, 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 boa. Enfie as caixas, dá um jeito, pelo amor de Deus. Ô, menina. Peguei no jogo. Peguei a cabeça do avião, mano. Olha, como que ela matou nós dois. Ai, acelerou mais. Antes ela me deu uma marretada. Bem na hora que eu pulei, parecia que eu bati a cabeça do avião, meu. O que que é isso? Ela matou nós dois numa marretada só. Acelerou de novo. Acelerou quatro vezes mais agora. Meu Deus do céu, me lhe passei. Eu me caí do chão. E agora acelerou de novo. Mentira! Falta um pinguim pra me fugir. Ah, não, gente. Ai, tô morrendo de vergonha. Eu acho que o bumbum já nem tá entendendo mais o que ela tá falando. É, realmente. Ô, quem foi que salvou o Lucas, hein? Foi a menina, a salvadora. Tá aqui, né? Não veio a chato. Oi, peguei. Não acredito. Peguei sim, eu vi. Peguei. Eu não me abaixei. O Miguel é, o Miguel é da gata. Vai lá, craia. Vai lá, craia. Ela vai me pegar. Mano, já tá muito rápido. Acho que agora vocês vão entender mais. Impossível, né? Não põe de dois em dois, porque senão... É, eu acho que eu vou de menos, né? Eu, quando eu botei, eu não fui nem de um em um, véi. Foi muitas vezes que eu fui pega. É, eu vou colocar menos, gente, senão vocês não vão entender. Cê tá doido? E galera, se você não vai entender ainda, deixa o like no vídeo. Gente, deixa o like aí no vídeo. Alguém vem me salvar. Não, não vai salvar nada não. Ai, tô bom. Isso que você tá aparecendo aí na tela, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá me descolachando. Tá vendo? Mano, o vídeo tá muito rápido. Ai, gente, eu vou aumentar de dois em dois, não vou aumentar de um em um. É, gente, não dá pra entender nada. É, rapaz. Oi, menina. Toma aí, migs. Eu tô sem conta, mas eu tô sem conta, mas eu também não cresci. Oh, meu Deus. Ela tá com pera também? Te trocou pelo PC? Pois é isso mesmo, minha vida. Te trocou pelo PC? Troquei nada, menina. Fica quieta. Trocou. Meu moleque, eu vou congelar. Ai, eu não posso, tô longe ainda. Cuida. Meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, ai, fez. Por que que eu fechou na cara dela? Oi, Mila, porra, Mila, pelo amor de Deus. Tô correndo. Ih, correu o quê? Oi, menina. Toma aí, menina. Passou o computador, gente. Pronto. Nossa, eu soube a melhor minha cara de cabeça no chão. Tadinha, bichinha. Ah, não vou só ligar, não chega. Ai, também não se vídeo já tá, ó. Oi, menina. Oi, menina. Ai, mas eu tava com medo de ódio. Parabéns pra você. Eu achei pouco. Eu achei pouco. Oi, menina. Meu Deus. Mila, você tava aqui, ano? Eu tava, mas eu vi ela. Ai, meu Deus. Eu não sei o meu de teto, não. Eu sei o meu de teto que ela tava. Eu tô procurando o PC aqui. Meu Deus, tá difícil. Minis, cadê você, Minis? Oi, menina. Oi, menina. Oi, menina. Eu tô por aqui pelo corredor, sabe? Ah, sei, sei. Ah, não. Nossa, eu vou acolhar. Acho que foi muito. Aqui, eu sabia. Eu sabia que você tava aqui. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Oi, amiga. Oi, amiga. Ai, cara do burro. Eu não quero a pala em cima, gente. Tem socorro. Ui, ui. Não quero a pala em cima, gente. É isso, menina. Eu quero ser muito grande. Eu quero ser uma larga na escada, mas ela subiu. Vai pra corda, menina. Vai pra corda, menina. Vai, menina. Vai, menina. A Luana não pode salvar, não, Luana. Tadinha, Luana, gente. Ai, minha graça, porra. Porque se eu for pegar uma vez, gente, esse vídeo tá lascado. Amigues. Tá quase. Rápido. Tem só alguém que vai esperar ela aqui. Pronto, tchau, querida. Vem, amiga, aqui. Mara, menina, se você for pegar. Vai, menina. Só não, eu vou pegar. Ufa. Eu tô me dizendo muitas vezes, tá? É, é verdade, gente. Eu acho que vou ser, sei lá. Ou quatro vezes mais, acelerado. É verdade, gente. Bora, galera. Começou e não é nenhum de nós. Graças a Deus. É a Luana, menina aqui. Gente, essa Luana parece aí boa. É verdade. Gente, não conhece esse mapa. E aí, acho. Esse é o campo na minha tela. Oxe, louco. Que surto. É, acho ela ali. Que mix. Ai, gente, conhece esse mapa. Bora, nossa, gente. Gente, tá dancada, trovão aqui. Tá muito calor. Vamos hackear a raça do meu PC, acaba de hoje. Meu Deus. Braco, braco, braco. Ah, minha graça, eu duro que você vai me pegar. Não vai pegar mesmo, não. Não vai pegar mesmo, não. Não vai pegar esse braço aqui, ó. Pera, pera, pera. Não. Não deu, não deu pra pegar. Ah, foi sorte, nossa, deu uma leve unida agora. Boa. Deu uma leve unida agora. Boa. Tá aqui, Ana, Lila? Eu tô raqueando aqui. Ah, tá. Gente, tá tudo certo. Não, eu tô aqui. Eu achei outra, ela ainda tá aí. Não sei, eu vou nesse que você tá. Tô aqui, ó. Piu, me tiquete. Ai, meu Deus. Ó, gente, eu tô com medo. Meu Deus. Minha gente, eu tô morrendo de medo. Gente, deixa o like se você ainda tá entendendo alguma coisa que você tá falando. Eu mesmo. Se inscreva no meu canal, que ela vai estar na descrição. E a gente também. Meu pai. Gente, meu Deus. Vai, meu Deus. Vamos voltar naquele que a gente tava. Eu tô com medo. Vamos, bora, bora. Gente, pelo amor de Deus, que não seja barulho de chuva, porque a chuva tá forte. Ah, se tiver, mas vocês vão entender o que eu tô falando. É verdade. Gente, eu fui. Meu Deus. Fui jogar ela lá de cima. Você tá pegando? Tô sendo pega. Vai, menina, tô pulando igual um sapo. Ah, não, que ela vai ter que acelerar mais ainda. Eita, eu tô preso no dedo. Jesus, amado. Jesus. Vai, Nari. Mano, eu ganhei. Como assim? Gente, eu tô preso no dedo. Ah, acelerou, gente, acelerou. Ah, no último segundo. Ah, oi, Lucas. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus, gente, esse vídeo já tá rápido. Meu Deus, tá rápido. Mentira. Ai, Lucas, rápido. Não vai tá bem. Ai, agora tô indo. Tá terminando o PC. Oi, tô indo, Miguel. Rápido. Tô indo, minha amiga. Olha, ela lá no meio. Nossa, eu tô saindo. Sabe, Lucas. Ai, ela vai pegar também. Nossa, não acredito. Lê, calma. Vai, mig, dá o lele. Tem o computador que eu contador não é no meio. Ah, não, migs. Não, fica aí pra cima lá, vai. Vou só falar lá, primeiro, peraí. Nossa, hoje minha tela piscou branco também. Gente, do céu, a menina não tá pegando. Será que eu ia me deixe? Aí, menina. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem outra aqui. Meu Deus. Ela não me viu, ela não me viu. Migs, hoje, agora. Só a chance. Ela te viu, sim. Ela me olha lá, ele agora. Sai, Lucas, aí. Vai, a porta, vem, a porta. Não dá pra ela, porta, doido. Ah, tá. Mas é pra eu abrir. Ah, não, eu fui pro lugar que não tem saída. Pô, essa menina, eu vou pegar, essa lubinha, vocês não sabem, acho que ela tá lagada. Ela lagadinha aqui. Ai, meu Deus, vamos aquela logitinha de Mnuchet vai acabar. Vai, Mnuchet vai acabar. Ela, gente, ela é tão da minha vida. Não, Galaxy, eu tô pegando. Meu Deus, meu Deus. Calma aí. O que faz? Pegou? Pegou na live? Pegou. Pegou gente, pegou. Vai, a turrakinha também, gente. Ela me pegou, vocês me ouviram. Aham. Vocês me ouviram. Por favor, não me deixe, não. O vídeo já tá rápido, já tá rápido, mas tudo bem. Só não esqueça que é seu, meu coração. Nossa, eu tô gelando. Ah, tava longe. O culpado, não me deixe, não. ela vai sair ela no meio ai meu deus larissa essa larissa gente eu não vou falar dela não tô terminando esse pc ai não vai dar larissa ai não vai dar larissa ela tá aqui cada ultimo pc que você tava ai dica pra ganhar ai ela tá aqui ai a lovinha vai pra uma porta vai pra uma porta ai eu acho que ela vai vim aqui correndo vai 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 então foi esse vídeo galera se vocês gostam gostaram já deixa o seu like inscreva no canal se não for inscrito e atrasio tchau 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 tchau